Quanto é cinquenta por cento de sete? Dez? Dez? É. Eita que começamos bem esse vídeo! Eu não vou passar raiva sozinho, viu? Tá errado. Cinquenta por cento de sete... Ai, calma aí que vai vir! Quenta por cento de sete... Quatro e meio? Enem, Enem, Enem tá chegando! Dez sete, negula cinco, sei lá. Tá errado. Dez? Sete vírgula cinco de cinquenta por cento de sete... Tá certo? Cinquenta por cento de sete... Sete, quatorze, vinte e um... Como é aí, como é, como é aí? Eu sou boa em matemáticas. Vinte e nove. Minha filha, se você é boa em matemática... Desse jeito? Cara, a pergunta é cinquenta por cento de sete... A mulher começou a fazer soma. Minha nossa senhora! Vinte e nove. Tá errado. Não, é o que, né? Cinquenta por cento de sete? Isso. Como é que cinquenta por cento de sete se torna vinte e nove? Alguém me explica aqui, por favor? Eu tô fazendo a conta. Vinte? Não. Vinte? Vinte, não. Tá errado. Ih, minha filha, matemática não é comigo, não. Fala aí, cara, chuta aí. Cara, eu chego a uma conclusão. Alguém me diga aí, qual é o significado? Quanto vale um certificado escolar? Porque o que eu vejo é a empresa pedindo. Ah, segundo grau completo. Ah, que não sei o que, blá, blá, blá. Aí, quando ele vai contratar... Ah, minha nossa senhora. Eu, como dono de empresa, faria na hora uma prova de conhecimentos gerais. Aí, a gente já eliminaria noventa e nove por cento. Não, vinte... Tá errado. Ai, meu Deus doido, cara. Cinquenta por cento de sete. Não sei, dois e cinquenta? Não, dois e cinquenta não é. Vinte? Tá errado. Sessenta? Tá errado. Três vírgula cinco. Eu chego numa conclusão de que no final do ano, o professor chega na porta, assim, da sala e vai fazendo assim... Onde passou? Onde passou? Tá tudo passando. Vai, 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 vai. Tá passando, tá tudo passando. Uh, vou pro mercado de trabalho. É isso aí.